Eita, hoje tem motão por aqui, véi O arnetão, véi Vai dar pãn-pã manga, sapô, se achar algo estranho na minha moto Vai encostar do lado a desgraça ainda Filha da pã, olha Deu sorte, tio Vira que é o perigo Ai cara, essa doeu Vem o arnetão, porra Tchau o arnetão Chupa do caralho Aqui é street, porra Não deu boa o arnetão, caralho Cara, tá estranho mesmo a dianteira aqui Foi lá tio, vai lá Ele já deu outro danço, tomou Tá piscando, gravou tio Toma tio Parou o arnetão, porra Vou até cortar aqui Tchau 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 Tchau